Os jihadistas do Estado Islâmico tomaram do regime da Síria o último posto na fronteira com o Iraque. Com a vitória, o grupo radical consolidou o controle sobre uma ampla região entre os dois países. Em oito dias, o EI conseguiu conquistar Hamadi, capital da província iraquiana de Al-Ambar, Palmyra, no deserto sírio, onde tesouros arqueológicos estão ameaçados, e o posto de fronteira de Autanaf ao sul após a retirada das forças oficiais. Apesar da campanha aérea iniciada em 2014 pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos no Iraque e na Síria, a organização extremista sunita avança no objetivo de ampliar o califado que declarou em junho do ano passado. Além de controlar metade do território sírio, o Estado Islâmico domina praticamente todos os campos de petróleo e gás do país, o que representa um faturamento importante. Obrigado. Obrigado.